Senhor Presidente, colegas vereadores, assistentes e presentes de Correios, ouvintes da INDEP, aqui em toda a nossa região, parabéns a todos. Quero aqui mandar um abraço para um cidadão que, em termos do respeito, foi político nessa cidade, sempre está conversando comigo e é um ouvinte nato aqui da sessão. Um abraço para o Antônio Matos, que está aí nos ouvindo. Um abraço para o Antônio Matos, que está aí nos ouvindo, um abraço para o Antônio Rodrigues, a Liga e os Américantes, e também o pessoal está fazendo um cantinho que pediu para que eu fizesse, mandasse um amor para essas pessoas. Parabéns aqui, Cristiano, pelo aniversário do Bode. Eu, quando fazia parte da rádio, na época, e saí porque também comecei a trabalhar e não tinha mais tempo, porque na época de uma rádio voluntária, na nossa época, a gente fazia um trabalho voluntário nisso, e, na verdade, foi uma época boa, porque deu crescimento para mim e para você, e você está aí na jornada, continue com essa sua autenticidade. Hoje, eu vou ser breve, mas gostaria de externar o meu casaco na família de Andrilo Pedreira, cidadão, ao qual eu cresci, vendo a história do Evelil, vendo suas publicações, e tive a oportunidade de, nos últimos anos, ter uma proximidade muito grande com o Evelil, tive a oportunidade de ter textos feitos e publicados por Evelil Pedreira, tive a oportunidade de, em algumas situações, ter sido defendido por Evelil Pedreira, em situações em que eu fui perseguido, e em algumas situações com a minha vida artística aqui na minha cidade, que o nosso bom Deus te ajudou. Esteja sempre com você e com a sua família, e tenho a certeza que iremos sempre, como sempre foi seu sonho, buscar uma macajuba digna para aqueles que mais necessitam, para aqueles que a amam, assim como você sempre pintou e amou da nossa terra. Para finalizar, e a gente tem sempre citado aqui no, 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 na, está sendo sempre citado na sessão, na situação dos trabalhos, serviços prestados pela Prefeitura, e a gente vê a continuidade, tudo no tempo certo, a Prefeitura continua trabalhando, e a recuperação das estradas, a gente perde as pessoas para que tenham paciência aqui, a melhoria vai chegar para todos, como sempre. Trabalhando, a Prefeita Meira, o Luiz Morilo, buscando o melhor para a comunidade, já recuperando o calçamento do Distrito de Nova Cruz, ontem conversa, nós conversamos com, e tivemos essa informação de que os trabalhos já irão começar na vila agrícola, onde os tratores já irão fazer o preparo da terra, e as pessoas irão começar a cultivar, e irá também, sim, ser feito o cadastramento para aqueles que mais precisam, para que as máquinas trabalhem em pó dos agricultores da nossa comunidade. Agora que a chuva chegou aqui na nossa região, sabiamente, na hora certa, a Prefeitura Meira, o Luiz Morilo e lá, contribuir e colaborar muito mais pelos agricultores familiares da nossa comunidade. nada mais a tratar, eu gostaria de desejar uma boa noite a todos, e até a próxima sessão, se Deus permitir, e convidar todos para a aniversária do blog, nosso filho cristiano, e eu estarei presente, e eu te ensinarão com um breve específico, também no sábado, e assim, não é? Vou estar lá fazendo a participação do caminho. Sábado, dia, dia 6. Tchau, 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 tchau.